Mercadão Central, no número 306 da Rua da Cantareira, está ao lado da Avenida Mercúrio, essa aí. O Mercadão Central foi inaugurado em 1933, tem 12.600 metros quadrados de área. Esta já é a Avenida Senador Queiroz, a Avenida Mercúrio, finda na Rua da Cantareira, e nela inicia-se a Senador Queiroz. Avistamos do nosso lado esquerdo a Rua Carlos de Souza Nazaré, uma rua bastante comercial, faz parte da região da 25 de Março. A Avenida Senador Queiroz começa na Avenida Casper Líbero e termina na Avenida Mercúrio, ao lado do Mercadão Municipal. Pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem em nosso canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem nossos vídeos com seus amigos. muito obrigado. Avenida Senador Queiroz, Rua Barão de Duprá, voltamos para Senador Queiroz, e a Barão de Duprá, e continuamos na Senador Queiroz. Rua Barão de Duprá, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que heróis. Tchau. Esta é a Floríncio de Abreu. A senador Queiroz. A Floríncio de Abreu e continuamos na senador Queiroz. A rua Augusto Severo. Liga a senador Queiroz, a Carlos Nazaré. Voltamos para senador Queiroz. Rua do Centro Histórico da cidade. Esta é a Avenida Prestes Maia. Senador Queiroz. E a Prestes Maia. Ao fundo, vale do Enagavaú. Senador Queiroz. Prestes Maia. E continuamos na senador Queiroz. E continuamos na senador Queiroz. E continuamos na senador Queiroz. A rua Dom Francisco de Sousa sai da senadora Queiroz. e acessa a Prestes Maia e o Vale do Enagavaú. Ao fundo, ao fundo, avistamos o edifício Altino Arantes do Nascimento, um dos mais altos da cidade. A senador Queiroz. A senador Queiroz. E continuamos. A senadora Queiroz. Esta é a Brigadeiro Tobias. E avistamos o Palácio da Justiça, na Brigadeiro Tobias. Brigadeiro Tobias, sentido Praça do Correio. Senador Queiroz, Brigadeiro Tobias e continuamos na Senadora Queiroz. Em sua parte inicial. Para os senhores saberem, a Senadora Queiroz, ela começa no cruzamento com a Avenida Casper Líbero. E a sua continuação é a Avenida Ipiranga. Início da Avenida Senador Queiroz. A Avenida Casper Líbero. A Avenida Casper Líbero. E na sua frente, a Avenida Ipiranga. Vamos dar continuidade aqui na Avenida Casper Líbero. 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 Casper Líbero. E a Casper Líbero. Casper Líbero. Líbero. E a Praça Alfredo Issa. Líbero. Casper 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 Líbero. Vamos lá. 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 A igreja da Santa Efigênia. Esta é a Casper Libero. E a igreja de Santa Efigênia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Finalizamos este vídeo, amigos. Vamos lá. E no início da Avenida Casper Libero. A nossa frente. O viaduto Santa Efigênia. A rua do seminário. A rua Antônio de Godói. A rua Santa Efigênia. A rua Santa Efigênia. Espero que os senhores tenham gostado. Inscrevam-se em nosso canal. Ativem. Ativem o sininho das notificações. e compartilhe. E compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Muito obrigado. Obrigado.